Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Por algo eu for, Ele é Deus. Se tudo dê certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está filmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, eu amei. Somente dEle, mas ninguém. Ah, Deus seja o amor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Se por algo eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu ver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que eu ver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. Se curar, teu pão, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se a bênção vier, Ele é Deus. É Deus 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 É Deus